Descerá sobre ti o Espírito de Deus E o poder do Altíssimo te envolverá Descerá sobre ti o Espírito de Deus E o poder do Altíssimo te envolverá O sopro de El Shaddai O sopro de El Shaddai O sopro de El Shaddai Soprará sobre ti Descerá sobre ti o Espírito de Deus E o poder do Altíssimo te envolverá Descerá sobre ti o Espírito de Deus E o poder do Altíssimo te envolverá Descerá sobre ti o Espírito de Deus E o poder do Altíssimo te envolverá Descerá sobre ti o Espírito de Deus E o poder do Altíssimo te envolverá O sopro de El Shaddai O sopro de El Shaddai 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 Descerá sobre ti o Espírito de Deus E o poder do Altíssimo te envolverá Descerá sobre ti o Espírito de Deus E o poder do Altíssimo te envolverá Nuvem de glória durante o dia Coluna de fogo durante a noite Chequená, Chequená Nuvem de glória durante o dia Coluna de fogo durante a noite Chequená, Chequená Nuvem de glória durante o dia Coluna de fogo durante a noite Chequená, Chequená Descerá sobre ti o Espírito de Deus E o poder do Altíssimo te envolverá Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Descerá sobre ti o Espírito de Deus E o poder do Altíssimo te envolverá Descerá sobre ti o Espírito de Deus E o poder do Altíssimo te envolverá Chequená, Chequená 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 Chequená